Muito bem, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel avançado, agora então gráfico dinâmico. Como nós acabamos de ver sobre tabela dinâmica, então vamos ver como construir um gráfico dinâmico. Como primeiro exemplo, vamos pegar essa tabelinha aqui, uma tabelinha simples. Então aqui em cima na guia inserir, onde nós temos tabela dinâmica, logo após nós temos aqui gráfico dinâmico. Nas versões anteriores do Excel está junto com tabela dinâmica, aqui a tabela dinâmica, aí já tem junto gráfico dinâmico. Mas é só você procurar aí gráfico, opa, que gráfico recomendado, gráfico dinâmico. Clico aqui, então vai pegar a tabela toda, ele já analisa toda a área, mas eu não quero toda ela não, eu quero só o que me interessa, que são esses dados aqui. Ok, os nomes, as notas dos 4 bimestres, total média. Beleza, aqui está então, na planilha média, as geografias, todos os intervalos de dados aqui. Em uma nova planilha, ou em uma planilha existente, em nova planilha, ok. E aí ele já nos trouxe aqui, né, a mesma carinha, digamos assim, a mesma interface da parte de tabela dinâmica. Então também aqui, ó, eu vou escolher, então eu quero que apareça, digamos, o nome, e eu quero a média. Prontinho, ó, já formou um gráfico com os nomes e com as médias. Se eu quiser inverter aqui, ó, digamos que eu quero que apareça só os valores totais aqui embaixo, e os nomes como legenda, eu só inverto aqui, ó. Eu trago aqui para a legenda, prontinho. Aí está, claro, se a gente não olhar por trás, ele já montou aqui, ó, uma tabela dinâmica, né, com esses dados, então, que é a média, ok. E os alunos com cada uma de suas notas que aqui está. Ok, não, então eu não quero média, eu quero o nome e eu quero as notas dos 4 bimestres. Prontinho, aí está, então, ó, as notas dos 4 bimestres, tá, então agora aqui eu posso inverter também, né, por exemplo, eu quero que tenha apenas os nomes lá na legenda, tá, e os valores venham para o eixo. Então aí está, fica melhor assim, né. Prontinho, então eu tenho a escala de 0 a 10, tá, que é justamente as notas, podem ver. Aqui, então, nós temos a legenda, porque assim nós escolhemos. Então aqui, ó, ainda aparece aqui nos rótulos da legenda, aqui, ó, eu posso filtrar. Então eu não quero todos os nomes, tá, eu quero montar um gráfico apenas com a Júlia, o Felipe, o Elano e o Guto. Tá, então eu vou comparar esses alunos aqui, aqui está, então, com as notas deles, ó, as notas do Elano, do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro, do quarto, tá. Eu posso selecionar, eu posso colocar os rótulos de dados, assim como a gente faz no modo tradicional também dos gráficos, olha que beleza. Tá, tá, então você pode vir e pode ir filtrando, né, vamos pegar aqui, novamente, todos eles aqui, aí está. Tá, então vejam que é um modo bem simples, tá, da construção deste gráfico. Agora o que a gente pode fazer, se a gente quiser, nós podemos fazer um gráfico, deixa eu pegar aqui, ó, aquele outro arquivo. Vamos construir um gráfico sobre esses dados aqui, então vamos lá, gráfico dinâmico, toda a planilha, toda a planilha, nova. E aí está, então, por exemplo, eu quero um gráfico com nome, departamento, por exemplo, departamento e salário. Tá, e ele está assim, né, ó, está bem abertão assim, digamos eu posso pegar, digamos, só o departamento de administração, por exemplo. Ó, então, ó, então, e eu posso, como eu já falei pra você, vamos inverter, vamos colocar, digamos, a legenda aqui, o departamento, eu deixo aqui e colocamos o nome na legenda, prontinho. Então, no departamento de administração e cada um ganha valor x salário, então eu posso ainda, né, adicionar os rótulos de dados pra saber exatamente quanto cada um ganha aqui. E assim você vai montando o seu gráfico dinâmico, então ele é uma forma mais prática, enquanto que nos gráficos lá, tu selecionou de maneira geral, aqui tu pode escolher os dados que você quer, né. Ó, vai ficar meio confuso, mas tudo bem, é só pra gente entender mesmo como funciona. E assim como você aprendeu a mexer antes aqui, ó, tu pode ir brincando aqui, né, você pode jogar o que é que você quer somar de valores, né, então eu quero somar o salário, ok, né, então eu quero colocar na legenda o nome, eu quero no eixo dos departamentos, que é o que está aqui, então você pode ir brincando aí. Então esses são os gráficos dinâmicos, ok? Então é isso aí, é muito simples também, espero que você tenha gostado. Vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.